Este é o Balanço Geral e nós vamos a Navegantes. Segunda-feira, começou greve Navegantes ou já acabou? Olha, cerca de 600 servidores públicos aderiram à paralisação e se reuniram em frente à Prefeitura para a Assembleia da Categoria. E desde o mês passado, os servidores estavam em estado de greve por causa de várias reivindicações. Pois é, entre essas reivindicações está o direito à vale alimentação. Em contrapartida com a paralisação, alguns serviços foram prejudicados. Entre eles, por exemplo, o atendimento nas escolas. A gente vai ver agora na reportagem como é que ficou. Na maior escola municipal de Navegantes, apenas 4 das 12 turmas da educação infantil funcionaram hoje de manhã. Cerca de 100 crianças tiveram que voltar para casa, porque não tinha professor. Vários servidores aderiram à greve. O filho do Adriano, de apenas 3 anos, é um dos alunos que teve que voltar para casa. Os outros filhos de 5 e 7 anos tiveram aula normal. Para poder ir ao trabalho, Adriano teve que deixar a criança na casa de amigos. Na verdade, foi uma surpresa para a gente, porque tinha uma programação para o dia de hoje. A gente chega lá e acaba sabendo que não vai ter creche para o seu filho. Daí não só comigo, mas com bastante pessoas que tiveram que trazer seus filhos para casa e não tem com quem deixar. O CAIC do bairro Nossa Senhora das Graças, em Navegantes, tem mais de 2 mil alunos, entre educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Além dessa escola, outras unidades tiveram o trabalho prejudicado, na manhã desta segunda-feira. Na verdade, nós temos uma escola só, que os professores vão comparecer, é uma escola de ensino fundamental. Então, essa escola está realmente paralisada com a diretora lá para receber os pais. Enquanto isso, mais de 600 servidores municipais se reuniam em frente à Prefeitura de Navegantes para a Assembleia Geral da categoria. Eles votaram e a greve, que tinha começado bem cedo, terminou por volta das 10 horas da manhã. Segundo o sindicato, a proposta apresentada pelo Executivo foi aceita pela maioria. Entre as reivindicações está o pagamento do Vale Alimentação a partir do ano que vem. Tinha alguns pontos ali que estavam há anos, mas reivindicações de muitos anos dos servidores, como a correção da insalubridade sobre o vencimento do cargo e não sobre o salário mínimo, a redução da carga horária das assistentes sociais, que é uma lei federal, de 40 para 30 horas, A situação ali da correção da tabela salarial, que é algo que o salário de navegantes é muito defasado em relação a outros municípios. Então, o governo se comprometeu a partir de 2018 estar iniciando essa revisão. E a instituição do Vale Alimentação, que é uma luta já muito antiga da categoria, que vai a partir de janeiro de 2018, então o município vai estar instituindo isso aos servidores de navegantes. Os servidores de navegantes estavam em estado de greve desde agosto e chegaram a paralisar as atividades no dia 27 de setembro. Com a aprovação da proposta, a orientação é que todos os serviços voltem ao normal na tarde de hoje. Os servidores têm um compromisso de estar repondo essas horas paradas. Então, foi algo que a gente acordou com a administração, que tanto do dia 27 como da manhã de hoje, dia 9, essas horas serão compensadas, serão repostas pelos servidores, e aí para não haver nenhum prejuízo, nenhum desconto salarial do governo em cima desses servidores que aderiram ao movimento de greve.